Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Cada vez mais as DLCs estão mais caras, os conteúdos dentro, e as últimas atualizações foram gritantes, foram coisas meio inúteis lançadas dentro do game, com preço abusivo e que não vale a pena você comprar só por comprar, só se você tiver bastante dinheiro dentro do game. O que acontece é que na DLC de militar vai vir bastante conteúdo e a maioria vai ser caro, segundo os fóruns que estão sendo especulados e que vazaram tudo da DLC desde o começo do mês, né? Sem ter sido revelado, o nome já tinha sido vazado, enfim, eu fiz até uma live aqui mostrando essas coisas e a especulação de preços é gritante. Você tem noção, tá? Vai ser aquele jeito, você vai comprar um veículo lá, vai ter veículos caros e você vai jogar aquele veículo lá no fundo da sua garagem no GTA, porque você nunca mais vai utilizar. Vai ser mais ou menos isso. Eu não gostaria que fizesse isso, a Rockstar tá fazendo isso por causa do Shark Cards dentro do game, que é a microtransação. Então caso você não tenha dinheiro dentro do GTA, eles forçam você a comprar o Shark Card, lógico que tem glitz, a torta direita aí, até que não, mas enfim, tem glitz pra você pesquisar, tem bugs, etc. Mas o objetivo da Rockstar é fazer assim, colocar um negócio caro dentro do game pra você comprar, ficar com vontade, ir lá, gastar dinheiro real dentro do game, que é o Shark Card, e você conseguir aquele objeto, aquela coisa que você nunca mais utilizava, vai usar somente na época da DLC. Isso aconteceu com diversos carros no game, diversos carros no game aconteceram isso e vai acontecer de novo. Armas também que são inúteis, tem um monte de arma que é inútil no game, inútil, o povo só usa algumas, usa o que? Metralhadora, alguma carabina, pode usar uma escopeta de combate, acabou uma sniper, acabou, o resto é inútil. É só pra você ter, pra falar a verdade. E a Rockstar tá fazendo isso pra empurrar o Shark Card novamente, uma nova maneira de tentar vender o querido produto, a micro transação dentro do game pra sustentar os servidores. Quer sustentar? Beleza, quer vender? Beleza, mas não precisa ficar forçando o usuário a fazer o mesmo, beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua mobilização, se você gostou não esqueça de deixar seu like aqui embaixo desse vídeo, por favor, não fique comentando que eu copio essa Camila Loures. Tem um monte de gente que tá comentando essas coisas, eu vou ver depois o vídeo dessa pessoa pra ver o que que ela fala, o que eu imito, porque eu não sei na verdade. Se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no canal, minha cara tá aparecendo no vídeo nesse momento, caso você queira fazer isso de uma maneira muito mais fácil, beleza? Forte abraço pra vocês, tamo junto, e é nóis! Tchau, 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 tchau!